Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não está se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo, dá um lá e compartilha. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Temos diversos produtos de recomendação, incluindo o Top Renda Fixa. São recomendações de títulos de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundo de renda fixa, ações multimercados e fundos imobiliários. O Invisto em Ações são recomendações de ações para montagem de carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invisto em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, e também traz com ele o Invisto em Ações. E o Capitalismo completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo também, como sempre, a parte aqui dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz uma recomendação gratuita com abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing. E colocando celular nós convidaremos vocês para fazer parte da nossa lista do ATS. E para fazer parte da lista do ATS direto é só seguir o passo a passo que está aqui na descrição. Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem e devem interagir com a gente, da mesma forma que eu vou deixar o nosso telefone e o e-mail disponível para quem quiser entrar em contato com a Capitalismo. Hoje, pessoal, hoje eu estou gravando, normalmente eu gravo no sábado de amanhã todos os vídeos, mas esse aqui eu publico no domingo, a gente vai falar a respeito das ações para ficar de olho na semana. Muita gente me fez perguntas, pediu para a gente falar a respeito, como é que ficam as operações de curto prazo, para quem gosta de operar mais no curto prazo, com essa questão da volatilidade do mercado. E também aqueles investidores que têm carteiras de longo prazo, como eles podem aproveitar uma possível baixa e muita gente perguntando a respeito de estruturação de carteira, balanceamento, se é bom ter uma reserva de caixa, caso as ações caiam, se a gente pode aproveitar essa reserva para comprar. Então eu vou fazer esse vídeo das oportunidades de curto prazo, vou divulgar na segunda. Na terça a gente deixa de longo prazo e hoje eu queria falar a respeito também da COSAN, a gente participou do COSAN Day durante a semana passada, mas eu deixo para a semana que vem para o vídeo também não se alongar demais. Então o Ibovespa fechou a semana com uma baixa de 5.45%, uma baixa forte, 93.700 pontos. No ano, então, o índice acumula uma alta de 6.65%. Destaques de alta e de baixa, praticamente todas as ações aqui caíram, a exceção foi a COSAN, que teve uma alta de 2%, Croton 0,83, CBC 0,33, LAMI caiu quase 15%, Banco do Brasil 12%, Natura 11,06, CCR, que também divulgou resultados que não vieram muito bons, 10,5%, e a Ultrapar 10,40% de baixa. Pouca coisa escapou, como a gente pode ver aqui. Em relação ao pagamento de proventos, dia 25 tem pagamento direcional, dia 28 Tupi, Banrisul, dia 29 Rome, Guatemi e Banco do Brasil, ficando ex-proventos, dia 25 tem Energiza e WEG, dia 26 Banco Inter, 27 Raia Drogasil, Locamérica e B3, e no dia 29 a Cielo fica ex-proventos. Divulgação de resultados, pessoal, durante essa semana agora a gente tem aproximadamente 46 ou 47 empresas divulgando resultados, peguei só as principais aqui, dia 25 Equatorial, Vale, destaque absoluto da semana, dia 27, Eletrobras também, dia 28 JBS Copel, Sereducação e Sabesp, dia 29 a Croton. Então, já entrando aqui na parte dos destaques, pessoal, pela oitava vez consecutiva o Copom manteve a taxa Selic em 6,5%, foi a primeira reunião do Roberto Campos Neto, que é o novo presidente do BC, mantendo dessa forma a taxa Selic no seu nível histórico mais baixo. A gente já vinha comentando a respeito de sinais piores vindos da economia, essa semana a gente teve o índice de atividade econômica que veio em queda, daqui a pouquinho a gente fala a respeito dele. A inflação não está incomodando tanto assim, mas o Copom destacou algumas questões, dentre elas, obviamente uma das principais, seria a frustração de expectativas sobre a continuidade de reformas. Eu acho que recado direto em relação a essa questão da reforma da Previdência e também possíveis piores no ambiente externo, que poderia prejudicar principalmente os países emergentes. A gente viu essa semana, o mercado não foi, a semana passada o mercado não foi só turbulento aqui no Brasil, mas principalmente no exterior. O FED sinalizou que não vai subir mais juros para 2019. A gente já vem nos últimos pelo menos seis meses saindo daquela expectativa de que o FED fosse elevar muitos juros para uma expectativa da economia americana crescendo menos. Ainda assim vai crescer, a estimativa foi revisada agora pelo FED de um crescimento saindo de 2,3% para 2,1% em 2019, juntando com essa questão do baixo crescimento na União Europeia e também um crescimento mais tímido na China. Daí já volta todas aquelas conversas que a gente já falou várias vezes de recessão mundial. Isso acabou também ajudando todo esse impacto do imbróglio, da prisão do Temer, discussão do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, enfim. E com tudo isso o Copom decidiu manter os juros em 6,5%, que como eu falei continua sendo a taxa mais baixa da história. Em relação à questão da atividade econômica, o índice, esse IBC-BR, que serve como uma prévia do PIB, ele teve uma baixa de 0,41% de janeiro quando a gente compara com dezembro. Em comparação com janeiro do ano passado, teve uma alta de 0,79%, ainda sem ajustes. E em 12 meses o crescimento está em 1%. Lembrando que esse indicador incorpora informações sobre três setores da economia, indústria, comércio e serviços, além do volume de impostos. Então a economia continua crescendo pouco, pelo menos em relação a isso aqui, é menos pressão para o aumento da taxa de juros e mais pressão para a questão da aprovação de reformas. Já vindo para números mais setoriais, micro, pessoal, venda de cerveja foi a maior nos últimos quatro anos. Ajudou também que o carnaval agora foi o mais quente do que o de 2018. Lembrando que só o carnaval é responsável em torno por 10% das vendas previstas para o ano todo. A gente já tinha feito um vídeo da Ambev falando a respeito dessas expectativas melhores. O Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja estima que foi vendido em torno de 5,5% a 9% a mais em cerveja nesse ano. E pelo menos se espera uma alta nas vendas e, consequentemente, no consumo em torno de 5% esse ano aqui no Brasil, que é positivo para a Ambev, como a gente via comentando, também para a Heineken e para outras cervejarias. A B3, pessoal, a Bolsa adquiriu, anunciou na semana passada a aquisição do Portal de Documentos, que é uma empresa especializada no fornecimento de soluções digitais para bancos, principalmente para as operações de empréstimo de veículos e imóveis. Ela vai pagar em torno de R$ 175 milhões por essa aquisição, ainda tem que ser aprovada pelo CAD. E justamente essa aquisição visa fortalecer a posição da B3 na divisão de financiamento. Até porque a B3, a Bolsa não é remunerada só pela corretagem, mas também por registro de operações, como essas operações de financiamento, que são feitas através da CETIP. A Natura, pessoal, como eu havia comentado, veio um boato muito grande de que a Natura fosse comprar, a Avon fosse ser vendida para a Natura. Iniciou o dia como um boato e aí no meio do pregão a Natura veio com um fato relevante que diz o seguinte, que a companhia afirma que vem mantendo discussões com a Avon a respeito de uma potencial transação envolvendo ambas as companhias, mas que, por óbvio, não vai fazer nenhum comentário. A primeira vista, pessoal, a gente conhece bem o case da Natura, eu inclusive tenho ações já há algum tempo da Natura. A empresa sofreu um pouco, principalmente as ações da companhia em 2017, quando ela anunciou a aquisição da The Body Shop. E aí, óbvio, isso aí acaba gerando dúvidas em relação a mais uma aquisição da companhia, sendo que ela já tem um endividamento bastante elevado, mesmo que, por outro lado, a aquisição da Avon significa menor concorrência no setor de vendas direta, que é onde a Avon tem quase totalidade das suas operações. E lembrando também que a Avon é a maior concorrente da Natura em vendas diretas. A Avon não vem divulgando resultados bons, eles fizeram algumas alterações na estrutura de operações lá nos Estados Unidos e no Canadá, não foi positivo, a empresa vem divulgando resultados negativos e essa venda interessaria aos controladores da empresa. Então, por enquanto, não tem muito o que comentar, a gente tem que entender realmente se vai ser feita uma oferta ou não. Se, por um lado, tem toda essa questão, novamente, de sinergia das empresas, quando a gente olha as últimas aquisições da Natura, a Exop, que já faz algum tempo, e a The Body Shop, que agora começou a vir os resultados da Natura consolidados com essa compra, só cases de sucesso. Então, talvez, até instigada por isso, a Natura possa fazer uma oferta pela Avon, mas, por enquanto, a gente tem que aguardar mesmo. Quem divulgou também notícias, o fato relevante foi o Bradesco, que aprovou aumento de capital com a emissão de novas ações, que, na verdade, é uma bonificação. O pessoal vai elevar o capital de R$ 67 bi para R$ 75 bi, com bonificação de 20% em ações. Ou seja, para cada 10 ações que o investidor tem do Bradesco, ele vai receber mais duas. Na prática, o pessoal funciona igual um desdobramento. Vamos supor que, ao invés de eu ter 10 ações, agora eu vou passar a ter 12 ações, mas o valor financeiro vai continuar o mesmo. Qual vai ser a vantagem dessa bonificação, pessoal? É que, da mesma forma que o Itaú já tinha feito no ano passado duas vezes, o Bradesco vai manter o pagamento de juros sobre capital próprio. O Bradesco também faz aquele pagamento mensal para as ações ON em torno de 0,017 e para as ações PN 0,018, ou seja, o pagamento de proventos vai aumentar 20%. É uma coisa que a gente já vem batendo há bastante tempo, né? Que é essa questão das empresas do setor financeiro, especialmente os bancos, aumentar de forma substancial o pagamento de proventos. Eu esqueci de falar as datas aqui. Então serão beneficiados os acionistas que estiverem com a... Ex-bonificação no dia 1 do 4, tá? No dia 1 do 4, que é a segunda-feira. Então, para receber a bonificação, tem que pelo menos dormir com as ações do Bradesco do dia 29 de março, a próxima sexta-feira, para o dia 1 do 4. O que a gente tem mais aqui também, pessoal? Petrobras, bastante notícias envolvendo a Petrobras. A primeira dela é que a empresa deve fazer a segunda rodada de ofertas pela TAG, a transportadora associada de gás, que é uma empresa dona de uma rede de gasodutos de mais de 4,5 mil quilômetros de extensão, que é localizada no norte e no nordeste do país. Até agora, quem fez a melhor oferta foi a END, em torno de 8 bilhões de dólares. Mas tem outros consórcios também que tiveram interesse, então ela deve fazer a segunda rodada. Mas é o que tudo indica, deve ficar com a END. Outra questão também envolvendo os valores da sessão onerosa. Na semana passada, segundo o Globo, o governo federal espera pagar até 9 bilhões de dólares a Petrobras em função da negociação da sessão onerosa. O valor está um pouco abaixo do que a gente estava esperando, seria em torno de 12 bi, mas continua sendo positivo para a Petrobras. E também a empresa retomou a venda da Liquigás. Lembrando que em 2016 a Petrobras fez a venda da Liquigás para o grupo Ultra, que seria o caso da Ultragás. O CAD não rejeitou a oferta de 2,8 bi no início do ano passado e ainda tocou uma multa violenta na Ultrapar. Então a notícia é positiva também, mais de desinvestimentos. E na época a oferta foi de 2,8 bi, quem sabe ela não consegue até melhorar essa oferta. E se a gente somar aqui, pessoal, sessão onerosa 9 bi de dólares, tag em torno de 8 bi de dólares, mais uma possível venda, vamos colocar esse mesmo valor aqui da Liquigás, seriam mais 2,8 bilhões de reais. Então a Petrobras segue pujante no seu planejamento de desinvestimentos. Temos também Vale, pessoal. A Vale recebeu da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente de Minas autorização prévia para voltar a operar a barragem de Laranjeiras, o que possibilitaria o retorno das operações da mina de Brukutu em até 72 horas, na próxima segunda-feira. Lembrando que Brukutu sozinha representa 30 dos 83 milhões de toneladas de produção anual da Vale que estão paradas. E também teve o fato relevante da notícia que saiu, que a barragem da Vale em Barão de Cocás estava em alerta máximo de rompimento. Espero que não aconteça nada até segunda-feira, até os próximos dias. Mais uma notícia para a gente ficar de olho. Obviamente, pessoal, qualquer dessas notícias agora pode afetar também o preço das ações da Vale. Estão trazendo os destaques, pessoal. Como eu comentei na semana que vem, a gente vai falar a respeito dessa questão da Cozã, mas a gente quer trazer aqui dois destaques de ações que a gente acompanha para quem tem uma visão mais de longo prazo. Não que não possam aparecer nas recomendações de curto prazo, até podem, como o Randon e como as lojas americanas que a gente vai ver agora, mas para falar a respeito do balanço dessas duas empresas. A primeira delas é a Randon, pessoal, que soube aproveitar o crescimento das vendas de caminhões no Brasil no ano passado e também nas exportações. Só para a gente ter uma ideia, o crescimento das vendas de caminhões foi acima de 46% em 2018 e o resultado do último TRI de 2018 foram muito impactados com o aumento das vendas de semi-rebox e também de materiais de fricção, que são responsáveis 42%, semi-rebox 42% e os materiais de fricção 28% da receita consolidada da Randon. Com isso, teve uma alta expressiva de 43,4% em relação a 2017, receita total bruta chegando a 6 bi, receita líquida subindo 45%, chegando a 43 bilhões, o EBITDA chegando a 559 milhões em 2018, margem de 13%, e o lucro líquido da companhia saltando de 46 milhões de 2017 para 151 milhões, o acumulado de 2018. O lucro só não foi melhor porque o resultado financeiro ficou negativo em 37 milhões, principalmente em relação à questão da variação cambial, redução de receitas provenientes de juros de aplicação financeira em função da taxa Selic menor. Ainda assim, o ROE da Randon ficou em torno de 10%. Pessoal, hoje é uma companhia que vale em bolsa em torno de 13,3 bilhões, gerando um... Se a gente olha a geração de caixa medida pelo EBITDA aqui em torno de 560 milhões, é um ativo que vale a pena acompanhar. Ela está com preço patrimonial também em torno de duas vezes o valor de mercado. É um case que tem bastante volatilidade, é um mercado bem sensível, mas também, como eu falei com os múltiplos no patamar que eles estão, vale a pena dar uma acompanhada na Randon. Outra empresa que divulgou resultados foi as lojas americanas. Aqui, pessoal, nós temos o resultado só da controladora e aqui o consolidado da empresa toda, que inclui, por exemplo, os resultados da B2W e de outras empresas que são controladas pelas lojas americanas. Em termos de receita bruta consolidada, subiu 8,3%, saindo de 19 bi para 20 bi. A receita líquida também subiu 8,2%, saindo de 16 para 17,6 bi. A margem bruta também teve um aumento de 1,5 pontos percentuais. O EBITDA ajustado teve uma alta de 8,2%, chegando a 2,7 bi. A margem EBITDA praticamente ficou estável, em torno de 15,8. E o lucro líquido subiu 60%, saindo de 237 milhões em 2017 para 380 milhões em 2018. As lojas americanas também foram prejudicadas com um resultado financeiro pior, redução de operação de antecipação de resultados, pré-pagamento de algumas dívidas e também tomada de novas dívidas, visando alongar o seu endividamento de médio prazo. Ainda assim, quando a gente pega, por exemplo, um retorno sobre o capital investido das lojas americanas, que é o ROIC, ficou acima de 14%. Tiveram outros números interessantes aqui também, receita líquida e vendas de mesmas lojas subiu 8,2%. As lojas americanas é um case de expansão. Eles têm um programa de 85 anos em 5. Para vocês terem uma ideia, em 2018, a empresa atingiu o recorde de inaugurações, foram 196 lojas inauguradas, finalizando o ano com 1.490 lojas em 1.595 cidades. E a meta de 2015 até 2019, no total, é abrir 800 lojas. Dessa forma, só em 2019, as lojas americanas estimam abrir mais 129 lojas. Tem também a questão da mais aqui, que é uma operação de quiosques das lojas americanas, que já fechou com sete parcerias. Tem também as lojas de conveniência, que foram inauguradas 31 lojas com a marca, chama Local, que tem em Rio e São Paulo, tem uma perto da minha casa, inclusive. Além de uma série de iniciativas para aumentar as vendas online. Em relação ao que a gente esperava, os resultados vieram um pouco abaixo da nossa expectativa. Como as lojas americanas já vêm, de forma suscetiva, divulgando resultados abaixo da expectativa do mercado, parece que acabou a paciência do mercado, o mercado deu uma caceitada violenta nas lojas americanas. Apesar disso, a gente continua bastante otimista com o case. E lembrando também que agora tem Páscoa, que é um período bastante importante para a empresa. Apesar disso, tem algumas questões positivas, o endividamento da empresa, que é um case de crescimento, como eu falei, hoje está em torno de duas vezes o EBITDA da companhia, está praticamente estável, e é um case bem agressivo de crescimento. Só esse número que eu falei aqui, só esse ano, devem ser abertas mais de 129 lojas. Mas não é um case para aqueles investidores que gostam de ação, que é um reloginho, aqui bem pelo contrário, que é o negócio mais radical. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, baixar o nosso conteúdo, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço a todos, e até mais.